Ninguém compreende tudo o que sofre Canto pra disfarçar a minha dor Sigo o meu caminho A triste só Todo o mar Me olham e se vão Se vão Mulher Se podes conversar com Deus Pergunta-lhe se alguma vez Eu deixei de te adorar E ao mar Espelho do meu coração As vezes que já me viu chorar A perfidia desse amor E por todos os lugares onde andei Tentei te encontrar Para que quer outros beijos Se teus lábios já não querem me beijar E tu Quem sabe por onde andarás Quem sabe que aventuras terás Tão longe Tão longe tu estás De mim Tão longe tu estás Tão longe tu estás De mim De mim De mim De mim Legenda Adriana Zanotto